A sessão especial foi proposta pelo deputado Narciso Parizotto, que também é pastor. Durante a solenidade, 47 pessoas foram homenageadas, não apenas pelo trabalho de evangelização, mas também em reconhecimento pelo desenvolvimento de ações na área assistencial. O deputado Narciso Parizotto destacou a importância da homenagem e a atuação da igreja em obras, projetos e programas sociais. É um trabalho social que nós fazemos muito grande, de recuperação, de restauração e valorização do ser humano. Porque às vezes a pessoa se preocupa em recuperar, restaurar a vida de uma pessoa, mas não valoriza. E o evangelho que chega até eles tem uma força, tem um poder tão grande que conscientiza a pessoa de que a vida não é só aquilo. A vida pode ser bem melhor, pode ser valorizada. E aí ela se conscientiza e nós damos acompanhamento. A instituição foi fundada no Brasil em 1951, na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. A igreja conta hoje com mais de 15 mil templos em todo o país. Em Santa Catarina são 3.500 pastores e 702 templos, além de possuir outros 2 mil pontos de pregação e assistência. O presidente do parlamento, o deputado Romildo Titon, destacou que esta homenagem é um reconhecimento da Assembleia pelos 62 anos da instituição que desenvolve inúmeros projetos na área social. A meta nossa é realmente a gente aproximar a sociedade cada vez mais do parlamento e principalmente quando a gente consegue fazer uma sessão como essa em homenagem a entidades que prestam relevantes serviços às famílias e à sociedade catarinense, como é a Igreja Quadrangular. Participaram da sessão especial autoridades públicas, pastores e membros da igreja.